E está começando mais um Ao Pé da Letra Como tudo se explica Na justiça universal Quero crer que colhemos O que plantamos nas eras sem fim Que nascemos e vivemos sim E morremos pra renascer Quero crer que a vida além Continua sempre a existir Que todos os que se forão Vivem feliz e certo de nós Tudo é amor Tudo é amor Tudo é amor Pergunta o que é o amor Nos acostumamos a pensar no amor como Uma relação erótica entre pessoas Em especial depois da década de 60 Em que fazer sexo foi transformado em fazer amor Essas duas palavras se misturaram E nós perdemos a dinâmica e a extensão Amor é uma palavra difícil de ser explicada Porque ela tem tantas tonalidades Tantas variações Então a sua polissemia E seus múltiplos significados Se estendem com diferentes experiências Mas qual é a ideia que está por trás do tudo é amor É que todas as coisas têm um sentido ascendente de melhoria Amor tem a ver com o ideal Amor tem a ver com o cuidado Amor tem a ver com a justiça Amor tem a ver com a atenção Amor tem a ver com o processo de crescimento Em que nós nos relacionamos com os outros Não apenas nossos semelhantes Mas também os nossos diferentes Nós nos relacionamos com o universo E essa relação Ela é um contínuo de engrandecimento De entendimento, de aprendizado O que significa que nós crescemos E nos movimentamos Num amor que se expande Na medida em que se compreende Na medida em que se vivencia Na medida em que se pratica Mas nesse estado de experiência Volta quase que continuamente Aquela pergunta Mas se tudo é amor Por que existem tantas mazelas Se Deus é tão perfeito Por que há tantos problemas Diante do mundo E isso é uma perspectiva De quem vê as coisas Numa visão pontual Não se pode conceber A beleza de uma edificação Enquanto ela está sendo construída É necessário ver o trabalho terminado Não se pode ver a beleza De uma flor Quando ela ainda está nascendo Tudo na vida tem um ciclo E esse ciclo de aperfeiçoamento Esse ciclo de mudança Ele faz parte dessa estratégia do amor Então quando nós concebemos Deus Como a inteligência suprema A causa primária de tudo o que existe E começamos a ver a interferência Dele no modo como se estruturam as leis perenes na natureza Como tudo caminha para uma melhoria constante Para um ajustamento Mesmo no meio da desordem e do caos Emerge um padrão de estruturação e de melhoria De crescimento De crescimento De engrandecimento E daí vem uma pergunta Como é que se explica a justiça universal diante de todas essas coisas? No espiritismo Nós encontramos um conceito bastante interessante Que é a equivalência entre os conceitos de justiça, amor e caridade Allan Kardec nos apresenta Quando organiza o livro dos espíritos A obra básica da codificação A lei de justiça, amor e caridade Como sendo uma mesma lei Como sendo o mesmo princípio A reger o universo moral De todas as coisas Então quando nós pensamos Na justiça universal Nós pensamos no amor universal E como é que a gente consegue compreender isso? Isso só pode ser compreendido A luz da imortalidade A luz da eternidade das coisas Das relações de aprimoramento Aonde cada ação possui uma reação E cada indivíduo que comete o erro Será o responsável por corrigi-lo agora ou no futuro E quando nós vemos esse arranjo de coisas Quando nós vemos as experiências de aprendizado Quando nós vemos o sofrimento A dor Os problemas Como fazendo parte De uma tentativa De aprender a resolver problemas De aprender e compreender A adaptação do espírito Às leis divinas Então tudo começa a se explicar Tudo começa a ficar mais claro Ante a perspectiva De uma vida imortal De uma vida que se renova Em que a morte não é o fim Em que todos os processos se reconciliam Na medida em que se adaptam A uma ordem de coisas E isso não apenas com relação aos seres humanos Mas com relação a todas as coisas Que existem no universo E a música diz assim Tudo é amor Tudo faz crescer E essa é a essência dessa justiça Desse amor Dessa caridade O impulso de crescimento Que ela traz ao longo Das diferentes experiências Com o propósito De moldar a nossa luz Há um aspecto da música Tudo é amor Do grupo Arte Nascente Que é As duas interpretações Que se sucedem Primeiro Uma Menos cuidadosa Embora Bastante Adequada Do ponto de vista Interpretativo Com uma boa afinação Mas depois Uma interpretação Mais formal Uma interpretação Mais técnica E com uma curiosidade Com tonalidades Sempre ascendentes Dando a entender Essa ideia De que o amor É um crescendo Em nossa existência A composição musical A estrutura Nos faz perceber Esse processo De crescimento Que o amor Proporciona Sempre Nas palavras Do grupo Arte Nascente Tudo é amor Do grupo Arte Nascente 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 Obrigado.